No final de ano, se aproximando, o comércio brasileiro já se prepara para um dos períodos mais movimentados para o segmento. É nesta época que bombam as chamadas vagas temporárias. A Confederação Nacional do Comércio, CNC, estima que mais de 110 mil vagas como estas sejam abertas este ano. Número 5% maior do que em 2023. Para este especialista em gestão empresarial, o emprego temporário deve ser visto sempre como uma oportunidade do trabalhador mostrar o seu potencial. Tem que colocar na cabeça que a vaga é temporária, a minha estadia aqui não. E eu vou fazer de tudo para agarrar as oportunidades. Até porque é comum existir também funcionários antigos que baixam a moral, que ficam mais tranquilos e entram na famosa zona de conforto. E um funcionário renovado, acreditando que a vaga é dele, ele pode pegar essa oportunidade daquele que deu aquela descansada e que não vai agregar para a empresa. Desempregado há um ano, ele faz não ver a hora de voltar ao mercado de trabalho. Ele, inclusive, não descartaria uma oportunidade temporária, não. Minha obrigação é me dedicar e mostrar ao patrão que sou um bom funcionário e mereço o emprego. E que de repente pode ser efetivado. Não, efetivado tem mil por cento para ser, um por cento para não, porque mostra que sou um bom funcionário. Mas antes de estar no emprego temporário, é preciso primeiramente conquistar essa vaga. E para isso, é necessário que o seu cartão de visita esteja apresentável e pareça atraente para as empresas. De qual cartão de visita eu estou falando? O seu currículo, claro. Tentar evitar ao máximo aquele currículo que tem nas lunch houses, nos lugares que é Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem que ser adaptado. Qual curso você fez? Porque o RH, quando vai olhar o seu currículo, ele quer saber se você é atual. No processo seletivo, estudar a empresa, chegar antecipado, não adianta chegar depois. Caso existe algum tipo de nervosismo no processo seletivo, você também se comunicar com o recrutador. Olha, eu quero muito trabalhar aqui. Já estudei a empresa, vou falar um pouquinho sobre a empresa. Só que nesse momento eu estou nervoso. Para que o RH, com a experiência de um bom recrutamento, saiba diferenciar o que é nervosismo e o que é uma competência técnica, por exemplo. Emprego temporário conquistado, é hora de se comportar de maneira adequada na empresa. Até porque a chance de ser efetivado é grande. Ele tem que chegar na empresa e se sentir dono da empresa. Por quê? Porque ele vai ganhar um destaque por isso. Ele não deve se preocupar com outras preocupações ou com dores de outros colaboradores. Se for na área de vendas, que é uma área muito comum agora no final do ano, ele vai buscar vender mais com qualidade. Enquanto talvez o outro esteja só preocupado em tirar pedido. E já que o Elifaz está precisando, por que não aproveitar a entrevista para vender o peixe dele, né? Sou um rapaz que me dedica ao emprego, não bebo, não fumo. Então, melhor funcionário do que eu, está quase impossível de encontrar. E faço de tudo, trabalho com tudo, tenho várias profissões. E está feita a propaganda. Com certeza. Com certeza.